O Eberson é diretor do Colégio Estadual Irmã Gabriela no Conjunto Riviera em Goiânia. 20% dos alunos daqui são aprovados em faculdades públicas. Recentemente nós ficamos muito surpresos com um aluno que passou em primeiro lugar para Engenharia Agrícola na UEG. Mesmo assim, sobram vagas na escola. Aliás, em Goiânia, 66 colégios estaduais têm espaço para receber novos alunos no ensino médio, nos turnos manhã, tarde e noite, 37 inclusive de ensino integral e fundamental. As matrículas da rede começam no próximo dia 24, pela internet e também no próprio colégio. Por isso, chamado para quem tem vontade de estudar, mas desconhece que pode começar agora, no meio do ano. Fica até difícil da gente entender por que sobram tantas vagas em escolas com boa estrutura. Esta sala aqui, por exemplo, é uma sala de terceiro ano. Tem ar-condicionado, as paredes são todas pintadas e os professores usam e abusam de recursos como a internet para chamar a atenção dos alunos. A gente pode até ver a TV conectada aqui para o preparatório do Enem. É uma outra realidade que, pelo visto, muitas pessoas desconhecem. Ainda estamos disponibilizando aproximadamente 25 mil vagas para a comunidade de Goiânia. Porque hoje nós temos condição de ofertar até 100 mil vagas para os nossos alunos. E estamos com aproximadamente 76 mil. São vagas, inclusive, para ensino de jovens e adultos. As escolas com mais ofertas são Colégio Estadual Irmã Gabriela, no Conjunto Riviera, Escola Estadual Menino Jesus, no Parque das Laranjeiras, Colégio Estadual Carlos Alberto de Deus, na Vila Canaã, e a Escola Estadual José Alves de Assis, no Jardim América. O Nicolas quer ser design gráfico e a Ellen, administradora. Eles estão no segundo ano do ensino médio e gostam da escola pública. O ensino é ótimo, a sala de aula tem ar-condicionado, o lanche também é bom, é bom o colégio. Com a interação entre os alunos e os professores também, estão sempre abertos a ouvir o que a gente tem para dizer. E eu sempre falo com eles, o nós temos direitos, mas também temos deveres. Então, nesta balança de direitos e deveres, a gente tenta ensinar para eles os conceitos de ser social e ser sociedade em conjunto.